E aí pessoal, isso está se conhecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, como de costume, aqui na descrição o tal minuto exato de cada parte desse vídeo Caso você queira pular E esse vídeo aqui, de certa forma, faz parte de um outro conjunto de funções exclusivo aqui da Samsung Que pode ser acessado via Good Lock ou Nice Lock E aquilo são modificações a nível de root Que podem transformar completamente o seu aparelho, dando funções extras E também uma interface totalmente renovada Só que nesse caso, a gente não precisa de um app externo Porque o Sound Assistant é um aplicativo em si Que pode sim ser acessado por esse gerenciador de módulos aí que eu comentei Que aliás, o vídeo vai aparecer no card e também está na descrição Mas ele também estava disponível antes na Google Play Store como um aplicativo separado Não sei por qual motivo ele acabou sendo removido de lá desde o último vídeo que eu comentei E por isso, agora a gente consegue baixar ele apenas ou pela Galaxy Store Que é a loja oficial de aplicativos da Samsung Ou através de outros métodos como o APK Mirror e versões que já existam por aí O desenvolvedor dele é o Good Lock Labs Que é justamente aí o desenvolvedor do aplicativo de módulos que eu comentei E você pode baixar ele gratuitamente lá na loja da Samsung Enquanto a instalação dele é concluída, eu vou vir aqui e vou aumentar o volume Olha só, eu já tenho umas barrinhas novas aqui, né? Que é do Android 11 Mas eu consigo mexer aqui no meu volume normalmente Inclusive, vocês podem ver que eu consigo abaixar, subir aqui O volume individual de qualquer uma dessas categorias E eu tenho um botão de configurações ali no canto Que vai levar às configurações do celular em si Não tem nada demais Porém, uma vez que o Sound Assistant esteja baixado Eu posso clicar aqui em abrir E eu recomendo que vocês venham aqui em personalizar o painel de volume Para a gente poder ativar as funções extras do app Ativando isso, assim que você aumentar ou diminuir o volume Você pode clicar ali nos três pontinhos E a gente já tem um painel de opções extras aqui embaixo Inclusive, né? Se eu clicar nesse botão do Sound Assistant Eu abro essas opções aqui Ainda nessa aba Você vai ter uma opção de personalizado Onde você vai poder, por exemplo, deixar o painel de volume mais para cima Mais para baixo Sei lá, alterar a posição dele Quando você clicar nos botões de volume Caso a tela do seu celular esteja em pé Você pode rolar um pouco mais aqui para baixo E ter acesso a essas opções extras aqui Por exemplo, para poder alterar a aparência Se ele vai ficar do lado esquerdo ou direito Você tem a opção para poder mostrar a quantidade de volume Com um número naquele momento E também tem a opção para ativar o botão flutuante Que antes era padrão E agora você pode deixar desativada E é o que eu recomendo Aqui no painel expandido, né? Que é aquela aba extra Você vai ter a opção para poder mostrar aqui o Bluetooth E também vai ter a opção de desativar aquela exibição extra De botões que eu mostrei para vocês Mas eu recomendo deixar ativado e desativa o Bluetooth E vamos voltar aqui para essa tela Porque é aqui que eu acho que ficam as melhores opções Tem inclusive funções aqui que eu invejo Faz bastante tempo nos celulares da Samsung Que é, por exemplo, o volume individual de aplicativos Clicando aqui você tem a opção de adicionar algum app Para poder mexer no volume dele sozinho Porque sim, a Samsung também tem uma outra opção ali embaixo Que permite, por exemplo, que você tenha o Spotify E o YouTube rodando ao mesmo tempo Então eu posso marcar aqui o Spotify Clicar em adicionar lá em cima E eu posso deixar pré-configurado o Spotify Para toda vez que eu abrir Ele ficar com o volume próximo ali de 16 Eu posso adicionar algum outro aplicativo Por exemplo, o YouTube Ir lá em cima e adicionar E deixar o volume dele voltado aqui Mais ou menos para os 50, sei lá E voltando aqui Eu tenho uma opção lá embaixo Que se você deslizar bem Vai ser chamada de som múltiplo Que ela já vem ativada Mas se ela estiver assim Ativa Clica nela E por padrão Todos os aplicativos Podem funcionar ao mesmo tempo E emitindo som O que é uma opção muito legal Mas você também pode desativar E selecionar apenas alguns É claro que eu recomendo vir aqui Deixar marcado E se você não entendeu direito Essas opções aqui que eu acabei de marcar Eu vou mostrar para vocês na prática Quem está acostumado com outros celulares Geralmente você está escutando alguma música Por exemplo, aqui no Spotify Ou em algum player padrão Você entra no YouTube E aí o vídeo começa a rodar E aí de dois a um Ou o vídeo para de rodar Porque a música está rodando em segundo plano Ou a música para porque o vídeo começou Diferente aqui do YouTube Olha só que eu tenho Tanto a música rodando Quanto também o vídeo E se eu aumentar o volume Ou diminuir Eu tenho aquele painel E clicando naquelas opções Como vocês podem ver O que eu tenho é isso daqui Um painel de volume extra Para o YouTube E um para o estelho Que poderia ser também O meu Spotify Ou qualquer outro app E sem dúvida Essa aqui é uma das opções Que eu mais invejo Nos celulares da Samsung Poder funcionar ao mesmo tempo Tanto um app quanto outro E poder configurar aqui Qual deles vai ficar mais alto Ou mais baixo Realmente é algo muito interessante Clicando no botão roxo Eu abro novamente As opções da Samsung Para você poder fazer Algumas outras personalizações Não tem nada de muito novo Fora essas duas opções Que eu mostrei Mas eu tenho por exemplo Aqui a sala de concertos Que vai dar um equalizador Um pouco melhor para vocês E voltando aqui Eu posso aumentar o volume Por exemplo Clicando nos três pontinhos E eu tenho a opção aqui embaixo Justamente de um equalizador No centro Então aqui eu vou poder mexer No grave No agudo Eles tem algumas pré-definições Clicando ali em personalizado E vai ser ajustado Mas é um equalizador Eu acho que todo mundo Que mexe aqui no celular Android Para escutar a música Já viu antes Clicando ali em cima Onde eu estou marcando agora Eu vou ter a mesma opção De equalizador Só que aí um pouco Mais personalizável Também com uma outra interface Que justamente tem Os mesmos padrões De antes Eu posso ativar A sala de concertos também Que vai dar Como eu já falei Uma mudança Nesse equalizador Uma outra coisa também É que se vocês repararem Aqui quando eu aumento Ou diminuo o volume Ele passa do 100 padrão Ele vai até o 150 Como pode ser exibido Naquele mostrador Ali do Sound Assistant Basicamente é isso daqui Queria apenas atualizar Como vocês podem baixar O Sound Assistant Da Samsung E vocês sabem Que se você clicar no like Também faz um som Hoje em dia no YouTube Só clicando aí Para descobrir Brincadeira essa parte galera Se esse vídeo te ajudou Não esquece de deixar O seu like Se você não for inscrito No canal Se inscreve aí E se por algum motivo Não gostou do vídeo Fica à vontade Para deixar o dislike Comentar o que a gente Pode estar melhorando E se você não gostou Ou não funcionou Para você Deixa o seu dislike E comenta o que a gente Pode estar melhorando Eu não sei por que Esse aplicativo Não funciona em todos Os celulares da Samsung Se eu não estou enganado A linha Core Ela tem alguns problemas Para poder funcionar O Samsung's Core Da vida aí Mas aqui nesse celular Que é um pouco mais básico Da Samsung também Que só tem 2 GB de RAM Que é o Galaxy A10 Ele funciona como vocês viram E eu espero que funcione Para vocês também Galera Muita calma Jogue em jogo Falou E até mais Tchau 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 Tchau